As sassas que podem chegar a 100 mil reais. Você acredita? 100 mil reais pra ficar um dia num resort? É só isso? A chucha da nave. Vamos ver. Mas tá linda, viu, a Sacha? Tá linda. Menina, mas todos os famosos vão pra aí. Ludmilla também tava aí, as mostrou ontem, que ela tirou foto nua e tudo. Não foi, minha gente? Foi babado, né? Então tá aí. 100 mil reais a diária. É, é. É, eu fico empassado a ferro Black & Duck.